A Ibercon Construções e Intermediação de Negócios realizou a construção e o gerenciamento da usina de processamento de lixo de Caarapó, no Mato Grosso do Sul. A Prefeitura Municipal realizou a desapropriação de 10 hectares de uma área próxima à BR-156, na zona rural da cidade, para a implantação da usina, beneficiando assim 25 famílias. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Caarapó conta com uma população de 28 mil habitantes. A usina, hoje, é administrada por uma cooperativa de reciclagem de lixo, proporcionando emprego e renda para mais de 50 famílias. Os principais produtos coletados e processados são embalagens longa-vida, metais, papel branco, garrafas PET, vidro e plástico. Após a reciclagem desses produtos e seus derivados, a usina produz adubo orgânico, proporcionando assim um aproveitamento e rendimento de até 70% do solo. A usina de tratamento de Caarapó recentemente foi inserida na rota da reciclagem de lixo no estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente, ela continua desenvolvendo projetos que beneficiam o meio ambiente. A usina da reciclagem de lixo no estado do Mato Grosso do Sul. A usina da reciclagem de lixo no estado. Ibercon Construções e Intermediação de Negócios. Avenida Protásio Alves, 1718, bairro Zona Nova, em Tramandaí. Fone 513661-1420. Acesse www.ibercon.com.br Acesse www.ibercon.com.br Acesse www.ibercon.com.br Acesse www.ibercon.com.br